O HOMEM CRIOU MUITAS COISAS MISTERIOSAS Ao longo da história, o homem criou muitas coisas misteriosas. As pirâmides egípcias, Stonehenge, as linhas de Nazca e o novo tanque Premium Sherman M4A1 Revalorisé. Mais um tanque extraordinário foi adicionado à família de veículos franceses. Havia o AMX CDC, o 1357 e agora tem o Revalorisé. Ele foi baseado no americano M4 Sherman e usado pelo exército israelense. Então por que está na árvore tecnológica francesa? Simples, sua maior vantagem é o canhão de 105 milímetros. Vamos aprender sobre este veículo e como ele deve ser pilotado. Na batalha, este tanque nunca será o primeiro alvo dos inimigos. Ele possui um casco alto e imponente, uma torre esquisita, trilhos enormes e um longo canhão, como uma cauda de pavão. Os adversários vão parar para admirar a maravilha diante deles. Mas depois de um tempo, a aparência deste tanque francês para de impressionar. E então, você precisa usar todas as suas habilidades de sobrevivência. A blindagem dele é melhor que a do AMX CDC, mas ainda é bem fina, mesmo sendo sulcada. Outra desvantagem é a potência do motor. O tanque só acelera até 40 quilômetros por hora. Em situações difíceis, a velocidade de rotação do chassi pode ajudar. 40 graus por segundo. Superar estrategicamente este francês não é fácil. Para conseguir melhores resultados, lembre-se de algumas técnicas que o ajudarão a sobreviver por mais tempo e a ganhar mais créditos. A primeira delas é não depender de sua blindagem. Com pouco menos de 40 milímetros nas laterais e pouco mais de 60 milímetros na torre, ela só será eficaz contra bolas de neve. Basta alguns tiros do HE e o Sherman e seus 1.400 pontos de energia se transformarão em destroços fumegantes. Em segundo lugar, não corra para a linha de frente. Este veículo francês é um tanque de suporte. Embora seu alcance de visão seja de 390 metros, é melhor você ficar ainda mais longe. Deixe seus aliados avistarem alvos para você. Seu canhão pode não mirar com muita rapidez, mas tem uma precisão boa, de 0,36 metros por 100 metros. É muito conveniente para mirar nas partes vulneráveis dos impenetráveis veículos de nível 10. Pouco mais de 1.800 de dano médio por minuto não é do outro mundo, mas será o suficiente se você jogar com cuidado. Em terceiro lugar, emboscada, emboscada e emboscada. O Revalorizé é uma combinação de um tanque médio e uma artilharia. Este é um dos poucos veículos premium com bom dano alfa. Com sua decente penetração de blindagem de 200 milímetros, você pode arrancar 390 HP do inimigo. Para um veículo de nível 8, essas estatísticas são boas, mas obviamente você terá que enfrentar adversários de nível mais elevado. Neste caso, os projéteis HIT, com sua penetração superior de 250 milímetros, serão muito úteis. Ao jogar em mapas urbanos, o Revalorizé deve ser extremamente cuidadoso. É melhor não correr para o calor da ação. Fique atrás de seus aliados pesados e ataque os oponentes enquanto eles recarregam. Tente tirar proveito do dano elevado por tiro e proteja seus pontos de energia o máximo que puder. Em terreno aberto, usar táticas de emboscada e disparar em veículos expotados é a melhor estratégia. Os ângulos de elevação do canhão do Revalorizé não são apropriados para batalhas nas colinas. Então, é melhor não enfrentar tanques inimigos por lá. É melhor ficar numa posição de observação e atacar adversários descuidados que entram no seu alcance de visão. Embora este tanque médio francês seja o patinho feio, em boas mãos ele pode se tornar um belo cisne e bicar cruelmente o inimigo. E não se esqueça que o Revalorizé é um veículo premium. Todas as desvantagens de pilotá-lo são compensadas com a grande quantidade de créditos e experiência de tripulação por batalha. Assista aos vídeos de jogadores experientes para saber mais sobre como pilotar o Revalorizé. Boa sorte no campo de batalha!